Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez, vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o cantor Geraldo Azevedo vem sendo acusado de ignorar a famerim E assunto repercute nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês que Thierry vem enfrentando problema com a música Lael e com Manuel Gomes Sabe o que é que realmente vem acontecendo Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Só lembrando a vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Zé Vaqueiro Onde o avião que ele estava apresentou problema na noite desse último domingo 25 Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar no final e também vou deixar o link na descrição pra vocês ir lá e conferir A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Geraldo Azevedo Ele que é um dos grandes cantores aí de forró que nós temos O que que acontece rapaziada? Está circulando um vídeo nas redes sociais onde o cantor, ele sai do palco e tem uma criança ali Onde pede pra tirar uma foto com ele Meio que ele passou, mas ninguém sabe se ele não viu ou não quis tirar a foto Algumas pessoas estão falando que ele ignorou a fã Outras pessoas estão falando que devido ao barulho ele nem ouviu a menina falando Mas enfim, eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês e vocês tiram suas próprias conclusões E aí Pois é rapaziada, como vocês viram, é esse vídeo aí de Geraldo Azevedo que vem circulando Até o presente momento o cantor não se pronunciou em suas redes sociais sobre essa situação Mas e você? Vendo esse vídeo aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que ele viu a menina? Não viu? Vocês acham que ele ignorou? Diz que baixe nos comentários, pois seu comentário é super importante E a outra notícia que eu falei pra vocês é envolvendo o Thierry Ele que vem enfrentando ali um certo problema com a música Laire Como vocês sabem, a faixa vem viralizando nas redes sociais Onde já acontece aí com milhões de visualizações Essa música aqui o Thierry gravou ao lado de Manuel Gomes E ela, sem sombra de dúvidas, é uma das músicas mais tocadas desse fim de ano Porém, Thierry meio que vem enfrentando ali um pequeno problema O que acontece, rapaziada? Acredito que muitas pessoas foram nos aplicativos de música Como Spotify, Deezze, esse aplicativo E não encontraram a música pra ouvir Inclusive, diversas pessoas já foram lá no meu Instagram Onde é que eu ouço essa música, não tô encontrando tudo mais Então, rapaziada, Thierry acabou se pronunciando Onde, segundo, ele vem enfrentando esse problema aí Porque as pessoas de sua empresa ali estão aí nesse recesso Estão pegando esse período de férias aí do dia 25 Até o Réveillon Então, velho, meio que a música não foi lançada ainda, digamos de passagem, oficialmente Claro, encontramos alguns trechos dela aqui no YouTube Mas nos outros aplicativos nós não encontramos E por isso que Thierry vem enfrentando esse problema Querendo ou não, velho, isso é um problemão Porque se a música já estivesse no Spotify Com certeza ela já estava aí nas 50 virais do país Mas, até esse exato momento, Thierry não tem esses números Pois a música não está disponível em nenhum desses aplicativos Só ressaltando, a música estourou sem nem ser lançada oficialmente Veja que foi o que Thierry falou sobre essa situação De lançar Então, gente, antes mesmo de lançar a música Eu, tem um vídeo que eu fiz no Evo Music com os meninos Comentando sobre a Laele, né Falei que tinha uma noção, mais ou menos, de que Eu tinha ali uma música que poderia dar o que falar E... mas isso... a ideia veio de fazer a música Laele Porque eu estava fazendo um show Eu ia fazer um show no Espírito Santo E o segurança que foi levar a gente Ele comentou Que... a gíria Laele Eu tinha brincado com o Butica, meu produtor Ele fez um... Falou uma coisa lá E soou estranho, eu falei Laele Aí o cara falou Essa gíria Laele Pegou no Brasil inteiro Quando ele falou isso, eu falei Caramba Preciso fazer uma música com isso E aí veio o seu Manuel Que foi a grande cereja do bolo Sem dúvida Sem ele não seria tão sucesso Gente, pense em um cara que já está louco Para lançar para mim Eu já tinha lançado já amanhã Só que está... Infelizmente está todo mundo de recesso, né Final de ano Falei, meu Deus do céu Vou ter que dar um jeito aqui de... Porque, meu Deus Eu já liguei pro... Meu Deus Já fui de tudo aqui Para lançar esse negócio Eu tenho dúvida que seria a música mais baixada Do Natal e do Réveillon Não tenho dúvidas Mas a gente tem que esperar, né Gente, as pessoas falam muito sobre essa questão Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Falando da importância de Manuel Gomes E também falando Por que essa música Não foi lançada oficialmente Pois é, rapaziada Isso é tão ruim Porque, com certeza Se ela já estivesse disponível Nesses outros aplicativos aí Nós ia estar... Nós... Teria mais noção De como a música está viral E ia ter mais noção Do sucesso dela Mas, enfim Deixa aqui embaixo nos comentários Se você, nesse período de Natal E você ouviu essa música Pois o comentário é super importante Um abraço E até o momento Tamo junto Tchau 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 Tchau